. . . . . . . . . é esse corte aonde olha vai olha vai olha vai olha vai olha vai olha vai olha que melhor ... ... A... ... ... e tem o tempo que eu faço e tem o tempo que eu faço a gente não tem que me acampar eu e que eu me acampar eu eu e aí olha uma vida e a ver e aí oh Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? É o que? Francisco está na primeira vez. É, o papai que é isso? Não, você tem que achar isso, mas... Olha o meu marco. E olha o marco a gente. Não, não, não é? 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 Brava! Brava! Oi, Maria! Cadapecas e mamíscas, vitanças para... Tchau, tchau! Ih! RTP! Tudo isso é o oficial! JÁ! Tem o arco! O Grábio da PONSA Gaillat Está aqui! Tem o arco! É... Wait... Fó, não dá um copo para mim. Está com essa coisa. Falei-me um copo para mim. Falei-me um copo para mim. Falei-me um copo para mim! Falei-me, João! Falei! Falei-me um copo para o copo para mim. Falei, quebra, não é? Não, não, não! É para ir amanhã, só? É? Não vale, é? É o outro ano. Há duas coisas que preciso... Pode enamorar!